Os moradores de Chão de Estrelas, na Zona Norte do Recife, ganharam um presente. A Sala Futura veio como um reconhecimento à história da comunidade no combate ao trabalho infantil e no enfrentamento ao abuso e exploração de crianças e adolescentes. Chão de Estrelas, Zona Norte do Recife. No centro comunitário, são atendidos mais de 2 mil adolescentes e crianças por meio de projetos educativos. A Sala Futura tem livros, CDs, DVDs, jogos, TV e computador. Aqui todos vão poder aprender um pouco mais sobre direitos da criança e do adolescente, meio ambiente, saúde e cidadania. A Sala é resultado de uma parceria do Canal Futura, um projeto social de comunicação da Fundação Roberto Marinho com movimentos sociais, ONGs e escolas pela educação. A relação do Futura com o Centro Comunitário Chão de Estrelas nasce dessa atuação em rede que a área de articulação e mobilização do Futura vem desenvolvendo nos territórios. Um trabalho que já acontece há muito tempo, não é? E nós vimos que a Sala Futura aqui dentro tem mais a acrescentar e a colaborar no desenvolvimento dessa comunidade. No Recife, a parceria é com o Centro Social de Chão de Estrelas e a Casa de Passagem. Vai ampliar mais o trabalho, o objetivo que as instituições locais têm em relação à proteção à criança e ao adolescente. O espaço dentro da comunidade será interligado a outras instituições que atuam na proteção e defesa de direitos de crianças e adolescentes. A gente está procurando aprender mais, absorver várias coisas aqui do PDA, o que a gente pode estar procurando saber, a gente pode também, para ficar com a mente esperta. Outras informações sobre a Sala Futura você encontra no site futura.org.br E aí Obrigado. Obrigado.